E o Fred, Nicassio, Sara, Aline, Christian e a Kay já levaram as malas lá pra cima E o Gustavo falou uma coisa com a Kay, prometeu pra ela parar um pouco de preguiça Amanhã já acordar, fazer o raio-x, malhar, fazer as coisas que ele tem que fazer Depois eles vão tirar o cochilinho da tarde, voltar a dormir pra descansar Porque a Kay tá muito, muito preguiça, né? Ela tá indo fazendo raio-x e volta a dormir Então depois ela fica um pouco desconfortável com ele Porque vê o Gustavo lá malhando, aí a Larissa tá lá, a menina tá lá sozinha, sem ela Pra vigiar ele, então pra evitar esses probleminha Ele já disse, ó, amanhã você acorda, faz o raio-x e vão malhar comigo É até bom que evita de problema, de ciúmes Para de preguiça porque você tá pegando e voltando a dormir Isso não tá sendo legal, aí ela tá bom, vou prometer Então vai ser esse combinado pra amanhã Eles vão, amanhã é o resto da semana, né? Eles vão acordar e fazer o raio-x e provavelmente ela vai acompanhar ele na academia Porque depois ela fica questionando com ciúme com quem ele tava lá na academia E por que sem ela?